Olá, crianças hipojucanas! Sejam bem-vindas para a TV Educa Hipojuca e também sejam bem-vindas, se sintam à vontade para a nossa aula de arte. E hoje nós iremos estudar fontes sonoras, que são sons que estamos sempre escutando e vindo de tantos lugares. Então vamos ver as fontes, tá certo? Vamos estudar aqui. Fontes sonoras é qualquer corpo que produz um som e é detectado quando a vibração chega aos nossos ouvidos, sejam sons naturais, sejam sons provocados. Às vezes a gente provoca um som, não é isso? Um ruído. Então é um som, é uma fonte. Sons naturais são produzidos pela chuva, as trovoadas, as ondas do mar, o vento, o canto dos animais. Então, são naturais porque vêm da natureza, tá certo? Olha, quem nunca já escutou aquele, o som do vento querendo entrar dentro de casa quando a porta está fechada? Então aquilo ali é um som natural. Olha aqui o nosso relógiozinho de amanhã, que é um som natural, que é muito elegante, né? Não é isso? Um som bonito, principalmente na zona rural, que é onde tem muitos galos, galinhas, que as pessoas criam. Então, nosso despertador natural, que acorda cedinho, antes mesmo do sol nascer. E nós estamos lá no quentinho, ele já está cantando, tá certo? E canta bem alto, não é isso? Aqui, instrumentos de percussão, são aqueles que necessitam ser percutidos, batidos, agitados, raspados ou friccionados para que produzam uns sons, tá certo? Que vocês conhecem, né? Que é um... É o quê? Vou deixar vocês descobrirem. Pandeiro, um instrumento de sopro, são instrumentos onde o som é produzido pelo sopro de um instrumentista. A pessoa tem que estar bem, com saúde, para poder carregar o instrumento e soprar, soprar forte para que o som possa sair. Além disso, tem que conhecer as notas musicais, para que a melodia, que vai sair do som, produzido pelo instrumentista, possa ser ouvido e apreciado pelas pessoas. Instrumentos de corda, né? Muitas crianças gostam, né? Do violão. Porque o violão bem tocado, parece que as palavras saem do som, né? Isso, então. São instrumentos que produzem som por meio da vibração de uma ou mais cordas. Também, para termos uma melodia bem harmoniosa, é preciso conhecer as notas musicais, para poder tocar. E muitas pessoas fazem lindos shows, não é isso? Só com o violão e a voz. E muitas crianças também gostam de tocar violão, não é isso? E isso é muito bom termos a música em nossas vidas. Agora, aqui, nós iremos para a nossa atividade. Vimos que nós temos sons naturais e sons provocados, não é isso? Quando é provocado, a gente tem que agitar o instrumento. Nós temos que mexer, temos que fazer algum manuseio nele. O natural não chega até nós já prontinho, que vem da natureza. Então, sente na frente de sua casa e relacione todos os sons que você escutar. Vai ser interessante, porque você vai escutar sons tão diferenciados. São carros que vão passar, são pessoas gritando, som de música, som até de galos cantando, som de telefone. Então, você vai ter que sentar lá, bota uma cadeirinha lá e senta, fica só escutando e anotando os sons. Tá certo? Depois, sabe o que você vai fazer? Leva para a professora, tá bom? E aqui chegamos ao fim da nossa aula de arte. Então, boa pesquisa aí, boa observação e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!